Bebê? Sim? Bebê sim? Bebê sim? Bebê sim? Bebê sim? Bebê sim? Oro da Jardinagem Do que são essas sementes? Flores coloridas Hum! Árvore gigante? Bebê tubarão! Vamos vê-las crescer Uá, 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 A Hora da Jardinagem Uá, 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 A Hora da Jardinagem Lá, 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 plante as sementes Cave um buraco e coloque-as dentro Plantas precisam de aveiros do sol Para crescerem e ficarem verdes Onde está a planta? Vamos ter paciência, esperar e ver Lá, 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 plante as sementes Regue o jardim todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem verdes Onde está a planta? Vamos ter paciência, esperar e ver Lá, 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 plante as sementes Regue o jardim todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem verdes Eu vejo os brotos! Uá, 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 a hora da jardinagem Uá, 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 a hora da jardinagem Lá, 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 plante as sementes Regue o jardim todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem fortes Lá, 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 plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem verdes Vermelho, laranja e verde Tomate, cenouras e alface Lá, 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 vegetais Tomate, cenouras e alface Plantas precisam de água e luz do sol Eba! Pegue, desenterre e colher Agora é hora de comer Uá, 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 a hora dos vegetais Uá, 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 a hora dos vegetais É! Eu sou especial Sou especial Sou especial Sou especial Somos especiais Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Eu sou especial Olhos diferentes Nariz diferente Eu sou único Eu sou única Eu sou único Cada um de nós Você é especial Você é especial Você é especial Somos especiais Não há ninguém como eu 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 Eu sou especial Eu sou especial Eu sou alta Eu sou alta Eu sou baixo Eu sou única Eu sou único Eu sou único Cada um de nós Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Eu sou o especial Eu sou o rápido Eu sou o forte Eu sou o único Eu sou o único Eu sou o único Cada um de nós Sou especial Sou especial Sou especial Somos especiais Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Eu sou o especial Eu sou o único Eu sou o único Eu sou o único Cada um de nós Sou especial Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar de turuensitive Tubarão Vou caçar de turu dudu Vou caçar, vou caçar Foge, foge, turu-turu Foge, foge, turu-turu Foge, foge, turu-turu Foge, foge, foge Continue fugindo Foge, foge, turu-turu Foge, foge, turu-turu Foge, foge, turu-turu Foge, foge, foge Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vou, vou, tubarão Vou, vou, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Salve e salve os turu-tudu 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 É o fim É o fim É o fim Adivinha os animais Vamos brincar de adivinhar os animais Adivinhe os animais Adivinhe os animais Juba dourada, rugido alto e valente Dentes afiados é o rei dos animais Consegue adivinhar qual animal que é? É o leão! Rau, rau, rau! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Minha vez! Ganho de lama e visão ruim Chifres afiados e pontudos no nariz Consegue adivinhar qual animal que é? É o rinoceronte! Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, rino Chifres afiados Pisa, pisa, rino Dançar, dançar! Pisa, pisa, rino Chifres afiados Pisa, pisa, rino Dançar, dançar! Minha vez! Orelhas molengas O longo nariz Pele cinza escuro Marfim afiado Consegue adivinhar Qual animal que é? É um elefante! Balança, balança Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante! Dançar, dançar! Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante! Dançar, dançar! Eu quero ir de novo! Não, é a minha vez! Então vamos decidir Girando a roleta! Ah! Ah! É! Ah! Garras afiadas Rezas grandes A caçadora dos céus Consegue adivinhar Qual animal que é? É uma águia! Cá, cá, cá Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Acabamos! Isso foi divertido! Quero brincar de novo depois! Canção da Arrumação Hora de arrumar Hora de arrumar É hora de arrumar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa voltar pro seu lugar Vamos lá! Arrumar! Arrumar! Arru, 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 mar Arru, 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 mar Arrumar! Arru, 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 mar 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 É hora de arrumar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa voltar pro seu lugar Vamos lá, arrumar Arrumar! É hora de arrumar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa voltar pro seu lugar Vamos lá, arrumar Arrumar! Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar, arrumar Arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar, arrumar Arru, arrumar É hora de arrumar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa voltar pro seu lugar Vamos lá, arrumar Arrumar! Arru, arru, arrumar 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 Está muito lindo Muito bem! Sou um gato laranja, gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Que tal me fazer um carinho? Prazer em te conhecer, gatinho Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja, gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja, onde está sua família? Sou um gato laranja, gato laranja, gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja, que tal me fazer um carinho? Vamos ser amigos! Ele é um gato laranja, miau, 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 gato! Gato, gato laranja, miau, 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 miau! Ele é um gato laranja, miau, 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 gato! Gato, gato laranja, miau, 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 miau! Oh não, gato laranja, gato laranja, gato laranja com olhos marrons Oh não, gato laranja, gato laranja, vamos cuidar de você Sou um gato laranja, gato laranja, gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja, que tal me fazer um carinho? Ele é um gato laranja, miau, 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 miau! Ele é um gato laranja Gato, gato laranja Bem-vindo à família Ele é um gato laranja Gato, gato laranja Ele é um gato laranja Gato, gato laranja Miau, 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 miau Família de dedos Mexa, 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 mexa Mexa os seus dedos Mexa, 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 mexa E pare! Uau! Eu quero brincar! Onde está o dedo papai? Dedo papai, dedo papai Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Onde está o dedo mamãe? Dedo mamãe, dedo mamãe Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Onde está o dedo irmão? Dedo irmão, dedo irmão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Onde está o dedo irmão? Dedo irmão, dedo irmão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Isso é divertido Mas, onde está o dedo bebê? Dedo bebê, dedo bebê Onde está? Aqui estou, aqui estou Dedo papai, dedo mamãe Dedo papai, dedo mamãe Dedo irmão, dedo irmã E... Dedo bebê Somos a família de dedos Mexa, 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 mexa Os seus dedos Mexa, 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 mexa E pare! É assim que vamos para a escola É assim que arrumamos a bolsa A bolsa, a bolsa É assim que arrumamos a bolsa Antes de irmos para a escola Arrumamos a bolsa Arruma, arruma, arruma Estão prontos? Sim! É assim que entramos no ônibus No ônibus No ônibus É assim que entramos no ônibus Antes de irmos para a escola Entramos no ônibus 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 Não esqueçam de colocar os cintos Certo! Obrigada! É assim que dizemos olá Dizemos olá Dizemos olá É assim que dizemos olá Enquanto vamos para a escola Dizemos olá Dizemos olá Dizemos olá Olá, olá, olá Vamos começar a aula agora! Certo, professora! É assim que aprendemos Aprendemos, aprendemos Aprendemos É assim que aprendemos Quando estamos na escola Aprendemos, aprendemos Vocês sabem o que vem depois? Sim! É assim que nós brincamos Nós brincamos, nós brincamos É assim que nós brincamos Quando estamos na escola Brincamos, brincamos Brinca, brinca, brinca Isso é tão divertido É assim que almoçamos Almoçamos, almoçamos É assim que almoçamos Quando estamos na escola Almoçamos, almoçamos Come, come, come Isso é muito gostoso Eu sou um pirata Brody! Entra logo! Não! Não tenha medo, Brody! Não consigo! Tenho medo da água! Tudo bem, Brody! Olha isso aqui! Há muito tempo atrás, tinha um menino que tinha medo da água! Igual a mim? Sim! Igual a você, Brody! Mas, ele superou o medo! E finalmente, ele se tornou um grande pirata! Uau! Também quero ser um pirata corajoso! E no grande bala vou eu! Arroi! Sou feliz com meu navio pirata! Sou pirata! Pirata! Ondas fortes me acertam, mas resistirei e comandarei a viagem! Sou pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção! Cante da arana com coragem! Nenhuma onda pode me parar! Três, dois, um, um! Arroi! Arroi! Pelo grande bala vou eu! Arroi! Com meu tripulante forte! Sou pirata! Pirata! Vamos procurar por ouro! Com meu mapa de tesouro logo será meu! Sou pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção! Cante da arana com coragem! Ninguém pode me parar! Dez, dois, um! Arroi! Sou pirata! Sou pirata, pirata, sou pirata, pirata! É assim que nos arrumamos! É hora de alongar os braços, alongar os braços, alongar os braços É hora de alongar os braços, de manhãzinha Alongamos os braços, alongamos os braços Alonga, alonga, alonga! É hora de arrumar a cama, arrumar a cama, arrumar a cama É hora de arrumar a cama, de manhãzinha Arrumamos a cama, arrumamos a cama Cama, cama, cama Agora tá arrumada! É hora de lavar o rosto, lavar o rosto, lavar o rosto É hora de lavar o rosto, de manhãzinha Lavamos o rosto, lavamos o rosto Lava, lava, lava É hora de escovar os dentes, escovar os dentes, escovar os dentes É hora de escovar os dentes de manhãzinha Escovar os dentes, escovar os dentes Escova, escova, escova É hora de nos vestirmos, nos vestirmos, nos vestirmos É hora de nos vestirmos de manhãzinha Nos vestirmos, nos vestirmos, veste, veste, veste Você está lindo! É hora de dizer bom dia, dizer bom dia, dizer bom dia É hora de dizer bom dia de manhãzinha Bom dia, bom dia, bom dia! Canção do Simpapai Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah! Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah! Bebê! 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 Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah! Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde! Mãe! Pai! O que estão fazendo? Mãe! Pai! Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Que sabor vai ser? Qual é o sabor? Provamos muitas coisas todos os dias Doce 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 Salgado Salgado Azedo Azedo Amargo Amargo Umame Umame Doce, azedo, salgado, amargo e umame Sentimos Sentimos o gosto com a boca Com a boca Com a boca Sentimos o gosto com a língua Com a língua Com a língua Provamos coisas todos os dias Que sabor vai ser? Eu provei Eu provei chocolate Eu provei algo doce Doce Doce! Eu provei batatinhas Eu provei algo salgado 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 Batatinhas salgadas Eu provei algo salgado Salgado! Sentimos o gosto com a boca Com a boca Sentimos o gosto com a língua Com a língua Provamos coisas todos os dias Que sabor vai ser? Eu provei um limão Eu provei algo azedo Limão azedo Eu provei algo azedo Azedo! Eu provei café Eu provei algo amargo Café amargo Eu provei algo amargo Amargo! Sentimos o gosto com a boca Com a boca Sentimos o gosto com a língua Com a língua Com a língua Provamos coisas todos os dias Que sabor vai ser? Eu provei queijo Eu provei algo mami Queijo Umami Umami Eu provei algo Umami Umami Doce! Doce! Salgado! Salgado! Azedo! Azedo! Amargo! Amargo! Umami! Umami! Doce, azedo, salgado, amargo e... Umami! Amargo! 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 Levante os braços pro céu Meia hora de bom ioga Que jeito bom de começar o dia Bom dia! Vou preparar o almoço Tudo aqui muito bem Hoje eu serei um Chefe especial! Quando só nascer hoje Vou sair para uma aventura Ah, unicórnio! Cadê você? Como um pirata poderoso Navegando pelo oceano Serei forte e corajoso Cantando juntos a canção Pra começar o dia A mãe, papai, para, pra, o rei, a bela Todos juntos! Cantaremos juntos Para todos sempre Compartilhar alegria Afastar a tristeza Não importa onde estivermos Enquanto ficarmos juntos Nosso dia será bem feliz Bebêzinho e família Bebêzinho e família Bebêzinho e família A dona aranha A dona aranha Dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, dona aranha A dona aranha subiu pela parede Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, dona aranha Canção do Suco de Fruta Vamos fazer um suco de fruta Mexe, 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 mexe Mexe, mexe Mexe, 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 mexe Mexe, mexe Bum, 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 banana Descasque a banana, descasque a banana Corte a banana, corte a banana Ponha, 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 ponha tudo junto Mexe, 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 mexe Corte, 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 o kiwi Descasque o kiwi, descasque o kiwi Retire o kiwi, retire o kiwi Ponha, 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 ponha tudo junto Mexe, 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 mexe Mexe Vai, 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 uvas Pegue as uvas Pegue as uvas Pegue as uvas Esmague as uvas Esmague as uvas Esmague as uvas Ponha, 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 ponha Ponha tudo junto Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, mexe Vamos fazer um suco de fruta pro papai Esprema a laranja, esprema a laranja Amasse o morango, amasse o morango Retire o kiwi, retire o kiwi Faça, faça, faça Suco de fruta Faça, faça, faça Suco de fruta Misture a laranja, misture a laranja Misture o morango, misture o morango Misture o kiwi, misture o kiwi Faça, faça, faça Suco de fruta Laranja, morango e kiwi Misture, misture, misture tudo junto Mexe, 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 mexe tudo junto Faça, faça, faça Suco de fruta Nós fizemos suco de fruta fresquinho Sim, sim, festa na privada Está pronto para fazer cocô? Sim, 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 tô pronto Está pronto para fazer cocô? Sim, sim, pra fazer cocô Está pronto para fazer cocô Sim, sim, festa na privada Estão prontos para fazer cocô Sim, sim, sente-se na privada Sente-se, estão prontos para fazer cocô Sim, sim, festa na privada Estão prontos para usar a privada? Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Estão prontos para usar a privada Estão prontos para usar a privada Sim, sim Força, 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 força Está pronto para usar a privada Sim, sim Uau! Festa na privada Estão prontos para se limpar Sim, sim Limpar, se limpar Estão prontos para se limpar Sim, sim Festa na privada É hora de dizer adeus para o cocô Está pronto para dizer adeus para o cocô? Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Tchau, tchau, cocô Estão prontos para dizer adeus Sim, sim Sim, sim Tchau, tchau, cocô Adeus Estão prontos para dizer adeus Sim, sim Festa na privada Agora sem usar a privada Ainda não Falta mais um passo E qual é? O último passo é Lavar as mãos Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim Lave, lave, lave as mãos Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim Festa na privada Até a próxima Adivinha o que tem na caixa Vamos jogar o jogo da caixa misteriosa O que é isso? Adivinha o que tem na caixa Usando apenas o sentido do tato Adivinha o que tem na caixa O que sente nas suas mãos Toque e perceba o que é Adivinha o que tem na caixa Caixa Isso é firme Firme, firme Firme Como um graveto E tem uma curva Curva? Curva? É um guarda-chuva? Não, não, não Não é um guarda-chuva É uma bengala doce Adivinha o que tem na caixa Adivinha o que tem na caixa O que sente nas suas mãos Toque e perceba o que é Adivinha o que tem na caixa Caixa É gosmento Gosmento, gosmento Gosmento, como uma lesma E é bem longo Longo, longo É uma minhoca? Não, não, não Não é de verdade São minhocas de goma Adivinha o que tem na caixa O que sente nas suas mãos Toque e perceba o que é Adivinha o que tem na caixa Caixa É macio Macio, macio Macio Como uma pelúcia E é quente Quente, quente E... está mexendo? O que? Ah, ah, gatinho fofo O gato está na caixa Adivinha o que tem na caixa Adivinha o que tem na caixa Caixa Som de animais Escutem O que vocês ouvem Som de animais Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá Mu, mu, oink Quá Mu, mu, oink Guar Quá Guar Qua Ju, 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 ju Esquac, esquac Esquac, esquac Esquac, esquac Esquac, esquac Tu, ju, ju, du Sons de animais Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Sons de animais Vamos adivinhar Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Um lobo na noite faz Um lobo na noite faz Aú! Um Aú! Um Aú! Yoga dos animais Lá, 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 lá Hora da yoga dos animais É! Os braços vão pro alto E levante um pé Fique assim com cuidado Como um flamingo Lá, 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 alto Lá, 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 alto Lá, lá, como um flamingo Sou um belo flamingo Uau! Sente de joelhos Põe as mãos no chão Olhe alto para o céu Como um gatinho Lá, 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 miau Lá, 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 miau Lá, lá, como um gatinho Sou uma gatinha fofa Com a barriga pra baixo Alongue o tórax Bote a língua para fora Como uma cobra Lá, 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 Alongue os braços para trás Mexa e balance a calda Como o bebê tubarão Lala, lala, mexe, lala, lala, mexe, lala Como o bebê tubarão Só o bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Essa é a última pose Sente-se no chão Coloque os pés juntos Mexa os seus joelhos Como uma borboleta Lala, 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 lala Como uma borboleta Nós somos borboletas Joga dos animais Canção da Família Lala, 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 l Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Papai, papai, onde está? Papai, papai, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmã, irmã, onde está? Irmã, irmã, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão, irmão, onde está? Irmão, irmão, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Bebê, onde está? Encontramos todo mundo Mas, bebê, onde está? Bebê, bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vocês estão? Papai! Mamãe! Irmão! Irmão! E eu? Somos uma família! Eu consigo fazer sozinho! Eu consigo sozinho! Só, 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 sozinho! Eu consigo sozinho! Só, 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 sozinho! Eu consigo fazer isso sozinho! Segurar a colher, segurar Pegar a comida, pegar Mastigar a comida, mastigar Me alimentar sozinho! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu consigo sozinho! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você consegue sozinho! Eu consigo fazer isso sozinho! Segurar a garrafa, segurar Inclinar a garrafa, inclinar Abaixar a garrafa, abaixar Despejar a água sozinho! Sozinho! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu consigo sozinho! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você consegue sozinho! Eu consigo sozinho! Só, 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 sozinho! Eu consigo sozinho! Só, 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 sozinho! Eu consigo fazer isso sozinho! Trazer os sapatos, trazer Deslizar os dedos para dentro, deslizar Puxar a tira de ventro, puxar Colocar os sapatos sozinho! Sozinho! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu consigo sozinho! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você consegue sozinho! Mergulhar a varinha, mergulhar Respirar bem fundo, respirar Assoprar devagar, assoprar Fazer bolha sozinho Não pode ser! Eu não consigo fazer isso sozinho! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você consegue sozinho! Vente! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu consigo sozinho! É! Eu consigo sozinho! Só, 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 sozinho! Eu consigo sozinho! Só, 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 sozinho! Aperte o botão e inscreva-se!